Pessoal, vamos falar sobre a safra de 2022, que pode ser menor no mundo todo, pode causar fome e coisa e tal, mas aqui no Brasil, aparentemente, ao contrário, a safra vai ser maior ainda. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Luou, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse ano a safra global no mundo vai ter uma diminuição significativa, principalmente devido à guerra da Rússia, à invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente tem acompanhado isso, é um ato brutal, totalmente injustificado, sob qualquer aspecto que se veja, e o fato que decorre disso é, primeiro, a Ucrânia não vai conseguir plantar o suficiente esse ano para colher mais adiante, estima-se que a Ucrânia vai ter um total de 40% de quebra de produção, vai produzir 40% a menos do que o normal, do que o ano passado, por conta dessa guerra. A Rússia também é um país produtor de vários grãos, de soja, de trigo, e também vai ter problemas para exportar devido às sanções, devido a navios não poderem ir lá. Então, você tem uma série de problemas que vão fazer com que esses dois países tenham uma contribuição muito menor na produção de alimentos no mundo. Embora a Rússia produza até mais do que a Ucrânia, o que acontece é que a Ucrânia é muito mais superavitária do que a Rússia em alimentos. Então, ela exporta muito mais desses alimentos para o resto do mundo. Então, realmente vai haver um problema sério aí com essa quebra de produção da Ucrânia. Porém, felizmente, aqui no Brasil, a gente vai ter até ampliação da produção de grãos em 2022. Então, principalmente soja. A gente tem alguma plantação de trigo e outros grãos aqui, mas principalmente soja aqui no Brasil. deve ter um aumento, isso daí é uma coisa excelente. Agora, tenham em mente, ao contrário do que estão dizendo aqui, por exemplo, nesse artigo da Zero Edge, que fala que não, que o Brasil salvou o mundo de uma crise porque o Bolsonaro foi lá na Rússia pedir fertilizante e coisa e tal. Não, esquece isso. O Brasil já tinha os fertilizantes que precisavam para essa colheita. Os fertilizantes que o Bolsonaro foi buscar, se chegaram mesmo, porque eu até agora não acredito, se chegarem mesmo, vão chegar no final do ano. E aí, a partir daí, pode ser que para a próxima safra isso faça alguma diferença. Mas tenha em mente, na safra de 2022, não vai fazer nenhuma diferença esses fertilizantes. Isso daqui é o fato do Brasil estar colhendo uma produção de grãos acima da média. Você deve acreditar principalmente aos agricultores brasileiros. O Brasil realmente é uma máquina de produzir alimentos. E você pode acreditar a Bolsonaro, a parte no que se refere, ele ter sempre apoiado o agronegócio no Brasil. Ao contrário de governos de esquerda, que tentavam limitar, que tentavam proibir, que inventam um monte de regra absurda e sem sentido, o governo Bolsonaro simplificou as coisas nos anos passados, facilitou a ação do agronegócio brasileiro. E dessa forma, a gente está colhendo agora essa melhoria. Nesse aspecto, o Bolsonaro realmente ajudou. Esquece fertilizante Rússia. Isso não entrou nessa conta. Esse daqui é fertilizante que a gente já tinha do passado e que foi o responsável por essa grande safra que a gente teve agora. A decisão de Bolsonaro de ir lá beijar Putin em partes íntimas do Putin foi absurda sob qualquer aspecto que se veja. Não teve nenhuma vantagem para o Brasil. Nada, zero. Foi só burrada de Bolsonaro ir lá falar com o Putin no final das contas nessa situação. Veja, quando ele foi originalmente lá, foi antes da guerra. Então você poderia até dizer que ele foi lá negociar, tudo certo, ele não sabia. Agora, o fato dele não ter denunciado o Putin imediatamente no dia seguinte, a invasão à Ucrânia já torna toda essa coisa inútil e sem sentido algum. Enfim, não é a ida do Bolsonaro que salvou a colheita no Brasil. A colheita no Brasil já é grande por conta do agronegócio brasileiro e das medidas anteriores dele. Agora, felizmente, para todo mundo, como a gente falou, a Rússia e a Ucrânia tiveram uma queda enorme de produção. Isso poderia causar fome no mundo. Mas, felizmente, o Brasil teve uma grande safra. A Austrália teve uma grande safra também. Cresceu 5% em relação ao ano passado, que já foi um recorde de colheita na Austrália também. Então, o Brasil, a Austrália e o fato de que o resto do mundo não teve queda de produção grande, foi só mesmo a Rússia e a Ucrânia que tiveram uma grande queda de produção. Isso garante que a chance, pelo menos em 2022, de fome no mundo está descartada. Não vai haver problema. Na verdade, nessa reportagem aqui da Austrália, eles já estão falando em diminuição nos preços dos alimentos ao longo do ano. É uma coisa que pode ter até uma pressão de excesso de alimento no final das contas. Ou seja, a safra global até deu uma queda, mas a safra em vários países compensou de forma que o que foi sentido pela Ucrânia e pela Rússia não vai ter tanto impacto assim. Ah, mas por que você ainda vê muita gente falando de fome global e coisa e tal? É muito simples. É propaganda russa. Como eu falei, a Rússia está numa enrascada na Ucrânia. Ela não tem como manter os territórios que ela conquistou. Ela está fazendo toda a força possível para fechar um cessar-fogo e conseguir congelar as linhas que estão lá. Inclusive, jogar essa carta do Ah, não, mas tem a fome do mundo e não sei o que lá. Mas felizmente não vai acontecer, pelo menos não por hora. Ah, 2023 pode ser um problema? 2023 pode ser um problema realmente. Mas até aqui a gente não tem motivos para se preocupar. Por outro lado, em Cuba, o problema que eles têm lá é outra coisa muito complicada. Mais de 70% das calorias que se consome em Cuba são produzidas no exterior. Olha o absurdo que chegou. Cuba é um lugar fértil, uma ilha fértil. Sempre teve uma agricultura pungente. Sempre foi uma das forças de alimentação do mundo. Como a gente vê hoje o Brasil alimentando o mundo. Cuba já foi isso também no passado. Sempre teve uma agricultura muito forte. Sempre conseguiu produzir muita coisa. Como é que ela chegou numa situação em que 70% das calorias têm que ser importadas? E muitas dessas com ajuda humanitária. Porque Cuba não produz praticamente nada. Como que eles conseguiram destruir toda a agricultura na ilha? E a resposta para isso, vocês sabem, é o comunismo. Essa ideia é justamente do governo querer controlar as terras, querer controlar a produção, controlar como é feita a coisa. Começa a cometer erros, os erros vão se acumulando com o tempo, porque um erro no livre mercado, a empresa vai à falência. Ela some, outras empresas mais eficientes tomam o lugar dela. Um erro no governo, o governo culpa alguém, culpa o empresário, culpa o capitalismo malvadão, culpa não sei o que lá, e continua o erro do mesmo jeito. O Estado não muda. Olha Cuba como é que está até hoje nessa situação. E aí você chega nessa tragédia, o pessoal falando que a única forma de comer galinha ou frango em Cuba é o frango que vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fornecem para Cuba frango. E como é que pode? Cuba, que é uma potência de agricultura, uma potência de criação, e tem que importar tudo dos Estados Unidos. Tem que importar 70% da comida, das calorias que a população consome. Isso é o que realmente causa fome. O controle do governo sobre a produção. Deixa o livre mercado funcionar, que a coisa vai muito bem. É o que fez Bolsonaro aqui no Brasil, liberando o agronegócio das amarras estatais. Quanto mais fizer isso, melhor para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. Bom, vamos faktiskt. Tchau, tchau. E, tchau. E, tchau. Legenda Adriana Zanotto